Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de calabresa com provolone. Esse pão de calabresa é muito comum nas melhores pizzarias de São Paulo. É um pão delicioso porque no meio dele todo tem recheio, tem calabresa, tem queijo provolone, fica incrível. Então, vamos aos ingredientes. Para fazer essa receita, você vai precisar de farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, linguiça calabresa e queijo provolone. Vou começar dissolvendo meu fermento na água. Agora eu vou colocar minha farinha aqui no bolo. Eu vou fazer um buraco no meio da minha farinha e vou despejar a água com o fermento. E agora você vai misturando até ficar tudo uniforme. Quando minha massa chegar nesse ponto aqui, que ela já está homogênea, eu vou adicionar o sal. Quando sua massa chegar nessa consistência aqui, ela não estiver mais grudando nas mãos, ela está pronta. Essa massa não precisa crescer, ela vai crescer depois de recheado. Então agora eu vou cortar ela em três porque a gente vai fazer uma trança. E agora eu vou abrir essa massa bem fininha. E eu estou com essa tábua aqui porque eu vou abrir desse tamanho aqui. É o tamanho ideal. Eu vou tirando o excesso. Eu deixei a minha calabresa bem fininha e fiz uma camada só. Porque se eu sobrepor um monte de calabresa, vai ficar muita coisa. Então agora eu vou enrolar meu pão. E aí eu vou pôr aqui do lado e vou fazer as outras. Agora eu vou colocar os pães aqui em cima para facilitar para eu trançar. Olha como ficou lindo o pão. Então agora eu vou transferir ele para a forma já untada com azeite. E agora eu vou pincelar uma gema em cima para ele ficar bem douradinho. E agora eu vou cobrir o meu pão e vou deixar ele descansando por uma hora. Olha como meu pão cresceu, ficou enorme. E agora eu vou colocar papel alumínio em volta dele e vou levar para o forno pré-aquecido a 250 graus por mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Vou deixar um espaço para o pão crescer. Meu pão ficou pronto e dá uma olhada como é que ele ficou gigante, ficou enorme. A ideia não era ficar desse tamanho assim, não. Era ficar menor, era ficar aquela trança mesmo. Mas como a gente colocou em uma forma aberta, não teve como, o pão espalhou e aí ficou grande. Então nem sei como é que vai estar o recheio, se vai estar bem recheado. Mas gostoso com certeza vai estar. Então eu vou cortar para a gente experimentar. Está com uma cara fantástica e um cheiro incrível. Ficou fantástico, está delicioso, super macio, muito macio. A casquinha está crocante, o recheio está incrível. Experimenta fazer, é facinho, não tem erro. E quando você fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Mas na hora de sovar, quem sove é ele. Olha lá. Haja braço para sovar, né?